O que é o Rio de Janeiro? Eu vim vencer no Rio, eu vim me dinheirar Eu vim ganhar milhões, bilhões, trilhões, vim pra me arrumar Eu vou tomar banho de mar de manhã, Maracanã eu vou lá, Flamengá No MG vou namorar no Juá, nem vou ligar se eu morrer de gostar Eu vim amar no Rio, eu vou de alguém gostar Eu vou achar pra mim um bem tão bom, pra não ter mais fim Eu vou tomar banho de mar de manhã, Maracanã eu vou lá, Flamengá No MG vou namorar no Juá, nem vou ligar se eu morrer de gostar Eu vim amar no Rio, eu vou de alguém gostar Puxa, até que enfim Você tem certeza que é aqui mesmo? O número é esse Ô rua danada Eu nunca vi rua pra mudar tanto de endereço Tio Jeremias Tio Jeremias Você ouviu? Ouvi, sim Parece uma voz dizendo que ele morreu Mas de onde irá sair da voz, hein? Ah, é o papagaio da vizinha, lá está ele, ó Onde será que ele guardou a chave, hein? Você está tão velho que é capaz de abrir sozinho Empurra aí esse ladrão que é capaz de abrir, vá Tio Jeremias Tio Jeremias Está tudo abandonado Tio Jeremias Que casa grande, hein? Tio Jeremias Isso deve ser uma assombrada É, não tem ninguém mesmo, não Lá em cima está cheio de buraco Você não disse que seu tio estava lhe esperando? Estava, ele falou na carta que estava lhe esperando Há quanto tempo ele escreveu essa carta? Há dez anos Há dez anos? E agora? Agora a casa é nossa É, pelo menos casa nós temos, né? Só falta arranjar emprego como artista O jeito é a gente ficar Não temos dinheiro, não conhecemos essa idade Pelo menos aqui a gente não paga nada Olha, o negócio é não desanimar É ter coragem e ir pra frente Para a vitória Para o sucesso do trio Jeremias Cada pau 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 Na hora de sambar Ninguém me vem atrapalhar É samba, é samba O que eu quero é sambar Na hora de sambar Ninguém me vem atrapalhar É samba, é samba O que eu quero é sambar Controla essa morena Vem com jeito e traz pra cá É samba, é samba O que eu quero é sambar O que eu quero é sambar Controla essa morena Vem com jeito e traz pra cá É samba, é samba O que eu quero é sambar Na hora de sambar Ninguém me vem atrapalhar É samba, é samba O que eu quero é sambar Na hora de sambar ninguém me vem atrapalhar É samba, é samba, o que eu quero é sambar Controla essa morena, vem com jeito e traz pra cá É samba, é samba, o que eu quero é sambar Controla essa morena, vem com jeito e traz pra cá É samba, é samba, o que eu quero é sambar Na hora de sambar ninguém me vem atrapalhar É samba, é samba, o que eu quero é sambar Na hora de sambar ninguém me vem atrapalhar É samba, é samba, o que eu quero é sambar Caiu de cama a brasilina A cade do coração Mas a vassouricilina Foi a sua salvação Saiu de cama a brasilina A cade do coração Mas a vassouricilina Foi a sua salvação A brasilina agora é fã Do remédio que tomou E aconselha todo mundo a tomar Vassouricilina Que fortifica e ajuda a engordar O caio de cama a brasilina A brasilina agora é fã A brasilina agora é fã Do remédio que tomou E aconselha todo mundo a tomar Vassouricilina Que fortifica e ajuda a engordar Caiu de cama a brasilina, ataque do coração, mas a vassouricilina foi a sua salvação. Caiu de cama a brasilina, ataque do coração, mas a vassouricilina foi a sua salvação. E aí Não sei, falou com ele? Foi o Chico. Por que não quis ouvir a gente? Ele disse que não queria cabeça chata na televisão, porque o povo vai pensar que é defeito. Amém. 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 E aranha, aranha, java, dorme logo, queridinha, que amanhã vou trazer. Vou trazer numa caixinha um mosquitinho pra você. Amém. A gente passa fome, mas pode gritar a vontade. Este meu país é bom, é bom de verdade. A gente passa fome, mas pode gritar a vontade. Não há boa gente ou não, não há manteiga, não há carne, não há pão. Não há boa gente ou não, não há manteiga, não há carne, não há pão. Viva a democracia! Viva a democracia! Alô, alô, Pofap? Aqui fala o restaurante Bife de Couro. O restaurante dos preços atualizados. Perfeitamente. Feijão? Para quanto? Perfeito. Eu ganho atualmente 50 mil cruzeiros por mês. Será que não dá para você, querida? Para mim dá. E você, do que é que vai viver? Espaguete? Perfeito. Ih, agora aumentou o espaguete. Gastou? Pronto, cavaleiro. Eu já comi metade do espaguete. A outra metade, quanto é que eu vou pagar? O senhor paga pelo preço atual. É melhor comer depressa antes que eu mente outra vez. O garçom. Pronto, doutor. Há uma hora que eu estou tentando cortar esse bife e não consigo. Ah, não se apresse não, doutor. O senhor tem muito tempo. O restaurante só fecha a uma hora da madrugada. Ih, olha lá. Agora subiram os ovos. Ah, eu vou tomar noco. Isso é demais. Que coisa. É tipo A. Outra vez. Oh. Oh, garçom. Pronto, madame. Comei isso. Desde que eu comecei a comer, o petit pois já subiu três vezes. Não se incomode, madame. Isto não é problema. Esteja à vontade, viu? Cavaleiros, qual é a pedida? O que é que o senhor recomenda, hein? O prato do dia é carne de baleia com batatas envergonhadas. Batatas envergonhadas? Tem batatas coradas. Ah. É que elas ficaram coradas de vergonha pelo preço. Nós temos que arranjar dinheiro. Nem que seja preciso cantar na rua. Mas isso é mesmo que pedi esmola. Pois é. E nós somos o trio Girimum. É, mas é muito melhor do que passar fome, viu? O Floreado da Sanfona do Mané. O Floreado da Sanfona do Mané. Coró, 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 Cotum, Cunha, 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 Cunha. A mão nosõe do baixo e o xachado tá no pé. Coró, 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 Tum, Cunha, Cunha, Cunha. E agora vamo ouvir os oito baixos do Mané. Foi no concurso feito na rádio, quatro dias quando ele entrou na bolha, os outros perdeu a fé. Tá contratado, ista-vivo e programado. Ninguém perde o Floreado da Sanfona do Mané. Coró, 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 Tum, Cunha, Cunha, Cunha. A mão no centro baixo e o chachado tá no pé A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Segura! Para. Como é que eu vou tirar? Cuidado com meu fome! Baixe a cabeça! Seguro! Baixe a cabeça! Ela aí que tá do... Mais e a cabeça! No pronto! Sobe! Que gozo, hein? Cuidado. Eu acho que parou. Vamos dar um jeito de sair. Estou com a vida. Estou com a vida. Que perdi a tempo. Tenho você. Nos braços meus. Estou com a vida. Que perdi a tempo. Tenho você. Contra os meus. Agora sim. Oxente, onde é que nós estamos? No estúdio de TV, não tá vendo? Bem feliz. Tenho você, meu amor. É você que eu tanto quis. Estou com a vida. Estou com a vida. Que perdi a tempo. Que perdi a tempo. Tenho você. Com os braços meus. Estou com a vida. Que perdi a tempo. Que perdi a tempo. Que perdi a tempo. Tenho você. Nos braços meus. que perdi a tempo. Sentiu uma parede. Que perdi a tempo. Que perdi a tempo. Sentiu uma looku lá. Não, não tem nada. Agora sim, sou bem feliz Tenho você, meu amor É você que eu tanto quis Fiz toda uma vida E me guia a ver Tenho você Contra os meus Vocês quase me estragaram esse programa O que é que vocês estão fazendo com esse instrumento aqui? Nós queremos tocar E tocar coisa nenhuma E agora? Como é que nós vamos fazer sem os instrumentos? O homem disse que depois entregá-lo É, na saída a gente apanha Atenção, senhoras, atenção, por favor, um momento Senhoras e senhores, concentrem-se A senhora ali Professor, eu queria saber Pensar, minha consulente Pensar, professor Pensar Pensar, professor Pensar O que ela quer saber Eu não posso falar Pensar, professor Pensar O que ela quer saber Eu não posso falar Ela quer saber se vai casar Ou se vai ficar pra titia Quer saber se vai casar Quer saber se vai casar Já morei na sua cobardia Professor Pensar, professor Pensar, professor Pensar, professor Pensar Pensar O que ela quer saber Eu não posso falar Ela quer saber se vai casar Ou se vai ficar pra titia Quer saber se ele vai voltar Já morei na sua cobardia Já morei na sua cobardia Pensar, professor Pensar Pensar Atenção Atenção Um aviso Não entre Sem abrir a porta Então abre Isso vai dar um bode Isso vai dar um bode Vem as amigas telespectadoras Muito boa tarde Isto aqui é uma geladeira Vejam como eu acaricio esta geladeira Minhas amigas Esta geladeira serve para gelar as coisas Vejam, minhas amigas Esta geladeira tem dois lados O lado de fora e o lado de dentro O lado de dentro é completamente geladinho E o lado de fora também é quentíssimo Minhas amigas telespectadoras Agora, observem Que porta maravilhosa desta geladeira Eu vou abrir a porta desta encantadora geladeira Ela gela o gelo, minhas amigas E vejam também Esta geladeira tem uma luz acesa interna Para que o frio não fique no escuro, minhas amigas Eu chamo a sua atenção também Para este maravilhoso congelador Isto aqui é o congelador Com um leve toque Você abre este maravilhoso congelador Um momentinho Eu vou dar um toque mais forte Abre este congelador É muito fácil Deve estar um pouquinho Não tem grande importância Porque não tem nada dentro Não é verdade, minhas amigas Como vocês puderam observar É fácil, muito fácil Abrir o congelador desta geladeira Minha amiga telespectadora Esta geladeira tem oito, dez Veja O Eto é somente quatro E minhas amigas Mas deve ser defeito de fabricação Minha amiga telespectadora Você pode conseguir esta maravilhosa geladeira Por apenas uns miseráveis Oitenta mil cruzeiros É por isso que eu digo, minhas amigas Dá gosto comprarem Gelu Vixe Corta, Marli Marli Você estava formidável Que beleza Você viu o meu anúncio da geladeira? Vim, você estava ótima Não achei Aquela porcaria não abriu de jeito nenhum Pois é Onde já se viu darem Para a maior vedete e propaganda da TV Uma geladeira inguissada Pois é, onde já se viu uma coisa dessas, não é? Ainda bem que hoje é o último dia Ah, Marli Há uma solenidade preparada para você Para mim? Sim Onde estão os fotógrafos, repórteres? Estão toda à sua espera, vamos Onde estão minhas plumas? Minhas plumas! Ela deve ser importante, hein? Por quê? Porque toda mulher que usa plumas É importante Alô, estúdio 4 Três rapazes Vamos ver se encontra Onde é que estão os rapazes da propaganda da tricalca? Não são aqueles ali? Vocês três estão aí há muito tempo? Nossa Nós chegamos agora Mas ainda estão assim? Vamos trocar de roupa Roupa? Sim, a roupa da propaganda O programa vai entrar no ar agora mesmo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Atenção, pessoal Atenção Aí vem ela Marli A bebete das bebetes Marli Pela sua brilhante atuação Na nossa TV Olho Receba esta linda corvéia de matéria plástica Silêncio, silêncio Marli vai falar Eu sou emocionada Me faltam palavras para agradecer Fotógrafos Rápido, rápido Fotógrafos Momentinho José e Al Diga, Marli Minhas plumas Minhas plumas Agora o número 5, Marli Sorriso número 9 Número 15, Marli Número 24 Número 8 Chega Salve a TV Olho Salve a nossa medete Salve os que estão sentados Salve os que estão em pé Alô, mamãe Salve o Chacria E salve se quem puder Muito bem Pode descer Está ótimo, ótimo Você agora Bem elegante Não, não é nada disso Que eu pedi, menino Volta para lá Vê se faz direito Vamos Sim Vamos Vem, vem A voltinha A voltinha Não, menina Não é nada disso Desce, desce Me dá silêncio aqui Eu vou te mostrar Você está muito masculino Tem que ser assim Com elegância Com sexabil Vê se aprende Entendeu? O Adelmácio O Aldo está chamando No escritório Com urgência E o que será Que ele quer agora? Alô, o que que houve Com a programação? Não Um momentinho aí Atenção Quem? Não, é que a minha secretária Não veio, minha senhora Não, a senhora se entende Com ela Perfeitamente Mas me explica O que que houve Com a programação? Alô, é com a publicidade isso Um momentinho, por favor Aguenta a mão aí No telefone Pronto? Não, minha senhora Mas o programa saiu bom A senhora não viu Quero morrer no carnaval E agradeço o patrocínio, minha senhora Perfeitamente Mandou chamar, seu Walter Chamei sim A dona Biluca não chegou até agora E eu preciso saber Onde é que estão Os três deputados nortistas Para a entrevista E onde eles estão? Mas é isso que eu quero saber Sua besta Não, minha senhora Não é consigo Não quero desculpar, minha senhora Sim, sim Continuamos da mesma maneira Bem, então vocês agora Aguardem um pouco E esperem a chamada Vocês compreenderam alguma coisa? Eu não Nem eu Mas vou esperar a chamada Atenção A minhas preclaras Minhas pescuras amigas Muito boa noite A que fala A nossa TV olho A TV que vê tudo E não diz nada Alô, Janjão Vamos melhorar A nossa programação Porque vai sair Um tamanho A Atenção Faça economia Comprando a sua roupa Trical Um terno Equivale a três Depois da chuva Antes da chuva Depois do sol Ele muda de cor De tamanho E de dono É uma roupa Que passa de pai Para filho Menino, o negócio está melhorando Até agora não entendi Por que deram essa roupa para a gente Lá no norte Não tem nisso não Os senhores são nortistas? Somos Há muito tempo que eu estou procurando os senhores O seu Walter está esperando lá no escritório Quem é o seu Walter? É o diretor-geral da TV Vamos pra lá Vamos Vamos lá pro escritório Bom dia, Dali Bom dia Corta, corta Corta esse número Que eu resolvo a programação Eu resolvo Bom dia, seu Walter A senhora deveria estar aqui Mais tempo para cuidar dos três deputados nortistas Eles vão para o ar agora mesmo Ninguém sabe onde é que eles se meteram Mas é que tinha um cavaleiro na rua Me seguindo o tempo todo Mas se o cavaleiro a seguiu na rua Não havia razão para a senhora chegar atrasada Mas é que ele andava tão devagar Tenha uma vontade, cavaleiros Venha, venha por aqui Venha, cavaleiro Pessoal, vamos Passe Venham Vamos, vamos Por aqui Seu Walter, achei os três deputados Manda entrar logo, idiota Entra, pode entrar Mas que prazer Esperava-os ansiosamente O senhor já está com o programa pronto? Programa? Os senhores estarão no ar dentro de sete minutos Daqui nós vamos para a mesa redonda Para a mesa? Ah, quer dizer que nós vamos comer? Os senhores vão falar da fome Da seca do Nordeste Os senhores são nortistas Conhecem a seca O problema da fome De fome nós entendemos muito Pois é isso que o público quer Faça um favor Biluca, prepara a programação Mas nós temos que falar da seca no programa Mas é claro É o tema do debate, não? Mas depois de falar da seca A gente pode cantar, não é? Cantar? Mas eu não sabia que os senhores cantavam Isso seria interessante Mas não hoje Porque o programa é sério Mas num outro programa A título de curiosidade Não é, Biluca? Ah, eu ia adorar Falta, com licença Vamos, vamos, vamos De pé Marli Ah, meu querido diretor Nós vamos tirar alguma fotografia Juntos para documentar A minha despedida da TV Porque eu vou estrear No teatro de revistas José Pronto Os fotógrafos de pressa Preparam o ambiente Agora mesmo O senhor já gostaria De tirar uma foto Ao lado da nossa Vedete propaganda? Ah, não, não, não Essa fotografia é puramente Do nosso ambiente artista Eles são deputados nordestinos Ah, mas você devia ter me avisado Isso é importante Josia Vamos para o retraso Vamos sair Por favor Josia, estragam-se aqui Eu faço questão absoluta De ser fotografada Ao lado dos dignos representantes Do norte do país Por gentileza Por gentileza Por gentileza A ação Atenção Um minutinho Um minutinho Acordem Um momento Um momento Josia Diga, Marli Mas está fazendo calor E você já viu Bebete sem pele? Senhor Walter Tem três cavaleiros aí Que querem falar com o senhor Agora não posso atender A ninguém E fecha a porta Que nós estamos tirando Uma fotografia muito importante E essa fotografia É mais importante Que as declarações Que eu E meus nobres colegas Tenho a fazer A esse povo amigo Hospitaliro da Guanabara Apoiado Mas afinal de contas Quem são os senhores? Nós somos os deputados nordestinos E vocês? Quem são? Nós somos o trio Jeremum Olha aqui Nós viemos aqui para cantar Cantar? Vocês querem que eu fique doido? Adhemar Tire esses idiotas daqui Depressa Os senhores queriam desculpar Houve um equívoco Porque tenham bondade Vamos, vamos Mas não foi você Que trouxe a gente para aqui? É, mas desta vez vamos Faça um favor de entrar Tenham bondade Por gentileza Tenham bondade Tenham bondade Faça um favor de entrar E o nosso contrato? Nós não vamos cantar? Cantar? Cantar no inferno Rua! Rua! Por gentileza Vamos Desta vez Vai mesmo Vai Não escuto nada Vai Tem que ir Vai Vamos Adhemar Pode deixar os rapazes Se eu falo com eles Bem, mas a responsabilidade é sua Eu não quero confusão Sim Sabe que eu Simpatizei muito com você Onde está a fotografia? Você está tão bonito Olha, eu vou falar com o diretor Quando ele estiver mais calmo Não garanto nada Mas eu vou dar um jeitinho Dá licença, dá licença Marli está esperando Marli, a pele Vamos vocês aí Capricha, hein? Marli, um sorriso, um sorriso Nunca vi carreira tão rápida como a nossa Ainda bem não começou, já acabou Por que vocês não falam com a dona Marli, hein? Ela é tão boazinha Esperem um pouquinho Que ela não deve demorar Eu gosto tanto da sua bochecha Você tem tudo que falta em mim Bochechudo Dona Bilu, onde é que a senhora estava? Estava tratando de um assunto particular De meu interesse Depressa, conduz os deputados até a sala da entrevista Vamos, mova-se, mova-se Vai, vai Meu amor Desejo muitas felicidades na sua temporada teatral E aqui na TV o seu posto de honra estará sempre à sua espera Oh, milhões de mercis, Walter Você é o máximo Guarda-feira e o chapéu da Marli Mas cuidado, hein? Não vai soltando plumas por aí, não, hein? Marli Dona Marli, por favor A senhora podia arranjar um emprego pra nós no seu teatro? Nós somos artistas Nós cantamos O elenco já está completo E não aborreça, Marli Vamos, meu filho Ah O que foi? Quem sabe nós podíamos dar um jeitinho É mesmo, hein? Mas como? Vocês querem trabalhar no meu número? Claro Deixe-me virar as mãos As mãos? É, essa coisa cheia de Deus, deixa eu ver Estão ótimas Um pouquinho sujo mais serve Apareçam no teatro logo mais à noite E procurem o José Asmão Secretário Muito obrigado Ai, que grossinhas Olha aqui o meu cartão Não falta, hein? O artista depende da primeira chance Ô, Adhemar É? Você não viu por aí três sujeitos? Um baixinho, um gordinho, outro com cara de fome? Vi sim, por quê? Ah, vestiram a roupa da Tricau e desapareceram São três vigaristas Estão se fazendo passar por deputados Ih, vai ver que fugiram Vamos procurá-los Que bom, hein? Nossa sorte voltou É, vamos embora? Vamos Olha, eles estão ali Pega, pega Estão ali, pega, pega Aí, vestiu Não vai, não Me dá a roupa primeiro Me dá a roupa Vamos, se derrubar Ajuda É, índio quer abrigo Se não der, não vai comer É, índio quer abrigo Se não der, não vai comer Lá no bananal Mulher de branco Levou pra índio Colar Esqueci Índio que o presente mais bonito Eu não quero colar Índio quer abrigo Ê, índio quer abrigo Se não der, não vai comer Lá no bananal Mulher de branco Levou pra índio Colar Esqueci Índio Viu presente Mais bonito Eu não quer colar Índio quer abrigo Mas não vai nadar, mulher de branco É contra índio, colar e esquecer Índio que o presente vai fugir Eu não quero colar, índio quer abito Índio quer abito, se não der pau vai comer Índio quer abito, se não der pau vai comer Que grande estreia, não é, seu Júlio? Eu não acho Por quê? A casa está cheia, olha aí O que adianta, mas ninguém aplaude Ah, tem três lá em cima que estão gostando muito Obrigado Obrigado Vamos, negrita, vamos, vamos, vamos Só vendo como é que dói Só vendo mesmo como é que dói Trabalhar em Madureira Viajar na Cantareira E morar em Niterói Só vendo como é que dói Só vendo mesmo como é que dói Trabalhar em Madureira Viajar na Cantareira E morar em Niterói Ei, Cantareira Vou aprender a nadar Eu não quero me afogar De tanto viajar De tanto viajar, já tô ficando bamba Já tô com corpo mole de canteira Por isso agora resolvi cantar o mambo Vamos cantar o mambo, Cantareira Arriba, muchacho, vamos, vamos Eu não quero me afogar Que sucesso, Marley Você esteve formidado, grandiosa Não gostei Eu não ouvi aplauso nenhum A claque podia ser maior Traz é muito pouco E vê se você me aguja mais gente pra me aplaudir Ah, deixa comigo Eu vou falar com eles pra bater com mais força Ah, e outra coisa Eu quero uma estrela na porta do meu camarim Mas já tem uma Não, eu quero uma estrela grande Luminosa Fascante Desceram meus sons Os críticos impressos Ah, são vocês Seu Josias Seu Josias, nós viemos receber Muito bem Amanhã eu quero que vocês batam palmas Com mais entusiasmo, né? Poxa, a gente tá com a mão inchada Será que você não pode arranjar outro trabalho pra nós Além de bater palmas? Josias, aumente o ordenado deles Mas amanhã tem que pedir bis também Tá bem Tá bem, a gente pede bis Mas eu queria que o público nos visse trabalhar É que nós somos artistas, seu Josias Está bem Eu vou arranjar um emprego melhor pra vocês Quando? Amanhã a cidade inteira vai ver vocês três trabalhar Bom dia, bom dia e bom dia Já leram as críticas? Não Olha aí, a revista Castiga Minhoca É um fracasso total É uma bomba Não dá-se desses críticos dizerem que eu fui um fracasso Pois é Como é que você atreve a dizer que Marlin A maior vedeta estreante do Brasil É um fracasso A realidade é que a estreia não foi o sucesso que esperávamos E o público que é bom Não compareceu Mas vai comparecer Tomara Se dentro de uma semana Não subir a bilheteria Eu tiro a revista de cartaz Ah, mas você não pode fazer isso comigo Não posso mais fácil E já sabem Ou sobe a bilheteria Ou eu tiro a minhoca de cena É por sua causa que eu estou passando essa vergonha de não ser público Marlin, a maior vedete estreante Representando para casas vazias E por quê? Porque o estúpido, o ignorante, o imbecil, o imprestável do meu secretário Não soube dirigir a publicidade do meu lançamento Mas eu fiz tudo direitinho, Marlin Eu sou entendido em publicidade, viu? Você é uma besta Mas foi o que eu disse Eu sou uma besta Mas a coisa vai melhorar Qualquer ideia que eu tive De colocar aqueles três Com a tabuleta Com a minhoca na rua Vai ser casa cheia Só quero ver Marlin, você esteve formidável na morte do cisne Parecia até a pavilova É, não adiantou nada Não tinha público para me assistir Ah, já ia me esquecendo O empresário quer falar comigo no escritório Fui depressa Vai ver o que ele quer Está bem Deixa eu entrar Deixa eu entrar Põe cá Pronto, Marlin Mandou chamar Vocês viram? A casa estava vazia A situação não está boa, não Precisamos fazer alguma coisa Para levantar o espetáculo Bota o palco mais alto Pronto Falou ignorância Não é isso, Chico É alguma coisa para melhorar o espetáculo Chamar atenção Pois é Precisamos fazer alguma coisa Que faça o público vir ao teatro Porque isso de bater palma Não resolve não É, esse negócio de andar pela rua Carregando tabuleta Fazendo escândalo Não vou mais não Escândalo? Isso Precisamos fazer um baita escândalo Em que chama a atenção de todo mundo Que sai em todos os jornais Que tal desmaiar em cena? Não, em cena não Não se usa mais isso Desmaiar em cena está muito de modê Já foi muito explorado E o roubo? E se alguém roubar suas joias? Ah, um roubo isso? Vou ser roubada Mas quem vai roubar as suas joias? Que joia? Sou eu É que vou ser roubada Já estou vendo as manchetes dos jornais Rapitada a vedete Desaparece misteriosamente do seu camarim Ah, vai ser um escândalo formidável E quando eu voltar novamente O teatro estará cheio Casas lotadas para me ver Mas quem é que vai roubar a senhora? Vocês Nós Claro, são meus três raptores Dona Marley Nós somos artistas Nós viemos nós para cantar Não queremos nada com a polícia Vocês não vão perder nada com isso Eu prometo que tudo vai dar certo E depois vocês vão ganhar uma grande publicidade Vão ficar famosos Vão sair nas manchetes dos jornais Marley e seus raptores É mesmo, é capaz de dar certo Claro que vai dar certo Vamos começar rapidamente o rapto O que vamos fazer? Fecha a porta Veja, seu bordelo Cada dia menos gente E menos dinheiro Eu vou tirar a revista de cena amanhã Mas espera aí, seu Júlio Nós ainda podemos levantar o espetáculo Como? Eu tinha uma porção de ideias aqui para a publicidade Diga uma Sorteio de uma geladeira Ah, isso é burrice E que tal vender entrada pelo crediário? Como é o negócio? Sim, quando o espectador vê o teatro Não compra a entrada? Compra Então, colocamos um anúncio bem grande Assista o espetáculo de uma vez E paga um pouco todo mês O senhor não acha que eu sou um gênio? Eu acho uma besta É Eu sou uma besta Eu acho que isso vai dar galho, hein? Também acho Pode deixar, ela sabe o que ela está fazendo Temos que fugir logo de uma vez E para onde é que nós vamos levar? Tem que ser um lugar bem escondido Onde ninguém possa nos encontrar Na casa do tio Jeremias Que coisa é essa? É uma casa abandonada Ah, eu adoro mistério Vamos logo, vamos Espera aí, calma, calma Calma que eu vou preparar um ambiente sério Socorro! Estão me raptando Socorro! Socorro! Espera, o que foi? Vamos barulhar É melhor chamar seu Walter Socorro! Apera a porta, Marli O que é que ove, Marli? Marli! 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 O que é seu Marli? Marli! Marli! Um momento! Um momento! Marli! O que está a ver? Marli! Apera a porta, Marli! 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 Boa vida do seu Júlio! Marli! Marli! Ai, socorro, socorro Estão me matando Estão me matando Ai, socorro O que aconteceu? Estão me raptando Monstros! Estão me raptando Seu Júlio Jodias Estão matando a dona Marli Marli? Ih, deve ser alguém que assistiu o espetáculo Vamos lá Chega, Marli, chega Agora vamos fugir Por onde? Pela janela Pela janela? Primeiro vai o Chico Depois o Chico, depois o Nico Ué, e você? Ah, é um pulo de óculos Eu não quero que ninguém me veja fugindo Vai, vai Vai, vai Ih, é alto pra cachorro Aperda primeiro Segura na árvore Vai Marli! 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 ổi o chico Porra! Dá para o chico Porra! Força, homem! Aí! Marlin! Marlin! 性 Marlin! Cadê Marlin? Party todos Marlin? Party todos Sangue! Pai, sangue Sangue?! Isso é o uísque, seu idiota Muito luta Olha o pedaço da roupa Deve ter fugido pela janela Janela? Janela? Marli. Mataram a Marli e levaram o cadáver. O que nós estamos fazendo aqui? Vamos chamar a polícia? Mas foi o que eu disse. Vamos chamar a polícia. Vamos chamar a polícia. Pobre, não chamar a polícia. Sai de fora! Sai de fora! Vamos! Sai de fora você também! Vamos, rapaz! Vem, rapaz! Vem você também! Vem! Vem! O que é isso, Marli? Tenho medo de perereca. Aqui não tem mais perereca, não. Não, as cobras já comeram todas. O que é? Está passando mal? Estou sentindo uns arrepios. E qual é a sua opinião, delegado? Rapto. A verdade foi raptada. Rapto? Sério mesmo? Que é rapto é. Agora, se é sério, não sei. Tanto que vou prender este senhor. Eu? Como autor intelectual do rapto. Mas eu não sei de nada. Eu juro, seu delegado. Vocês pensam que fazem a polícia de imbecil. Mas isso é um golpe muito manjado de publicidade. Mas eu sou inocente, seu delegado. O senhor não pode me prender. Eu não sei de nada. Mas vai saber de tudo na delegacia. Ou essa vedete aparece dentro de 24 horas, ou você vai pegar uns anos de cadeia. Seu delegado... Vamos embora. Ah, está tudo tão escuro. Eu não enxergo nada. Tira os óculos. Ah, é? Clarioso. Onde ficam os aposentos de hóspedes? Olha, o único quarto que presta é do tio Jeremias. Mas é mal assombrado. Ah, eu adoro fantasmas. Onde fica? É lá em cima. É? Goodbye. Eu estou inocente. Eu lhe disse que estou inocente. Eu não sei de nada. Naquele momento... Eu lhe peço. Pelo amor de Deus. Onde está o homem? Como é? Já resolveu contar toda a verdade? Que verdade? Eu não sei de nada. Não sabe de nada. Eu estou inocente. Então põe-a no xadrez. Xadrez? Sim. Até resolver falar. Mas eu... O senhor está praticando uma injustiça. Viu? Deus castiga. Puxa. Dá uma... Margarida. Não faz isso. Vê se ainda tem açúcar. Que cheiro de café frio. A que horas sai o breakfast? Daqui a pouco. O Nico foi buscar o pão. Estou louca para saber as novidades. Chico! Tico! Olha aqui que está no jornal. Veja que publicidade formidável. E de graça. É. Daqui a pouco a polícia está toda em trás da gente. E olha só o que diz o delegado. Olha aí. Que o rápido foi golpe de publicidade. Prenderam até o Josinha. Dona Maria, eu acho que isso vai acabar mal. Que lado. Isso é formidável. Está ótima. Devia ser uma publicidade mais exagerada. Está ótima. Ai, meus amigos. Quando eu voltar assim ao teatro vai ser um sucesso. E nós todos vamos entrar na gaita. Nós vamos entrar, mas é em cana. E a polícia disse que já encontrou uma pista. Pista? Ah, não. Eu não quero ser descoberta hoje. Eu quero mais sensacionalismo. Mais movimento. Temos que ir para um lugar bem escondido. Mas nós só conhecemos esse. Então vamos lá para o Purão. No Purão, não. Tem raca e eu tenho medo. Mas não tem outro jeito. Ai, que horror! O que foi? Um escândalo! Ademar! Ademar! Meu Deus do céu! Ademar! Ademar! Ademar, olha aqui! Mas como você é escandalosa. O que foi? Ademar, olha aí. A Marli foi raptada. A vedete Marli foi raptada por três homens. Que desperdício. Três homens para uma mulher só. Segundo as informações obtidas no teatro, os raptores são três paus de arara. Ah! O buchichudo! Não, senhora. Até agora não tivemos nenhuma notícia. Hoje mesmo vamos substituir a estrela. Sim. Ai, seu Júlio. E então? Correu tudo bem? Bem. Eu entrei e fui pelo cano. E ainda me desfolharam a Margarida. E o pior é que não descobrimos nada. Pois é. Se ao menos nós tivéssemos uma fotografia daqueles três paus de arara... Entre! Seu Josias. Diga. Tem uma dona aí fora que quer falar com o senhor. É senhora ou senhorita? Essas coisas a gente nunca sabe, né? Quem será, hein? E, Luca? Hã? É você? Pois é. Você já soube da desgraça? Desgraça é uma grande sem-vergonice, isso sim. Por quê? Nunca pensei que a Marli que se dizia tão minha amiga tivesse coragem de fazer uma coisa dessas comigo. Mas o que foi que a Marli fez com você? É o buchichudo, a minha última esperança. Mas isso não vai ficar assim, não. Você sabe de alguma coisa? Olha, eu tenho uma pista, sabe? Pista? Fala, Bilo, que o que você sabe? Olha aqui. Eu tenho a fotografia e o endereço dos raptores. Ah, então vamos levar a polícia? Polícia? Ah, não. Botar meu buchichudinho na cadeia, não. Mas precisamos fazer alguma coisa. Olha, meu filho, o que eu quero mesmo, sabe, é pegar um flagrante, viu? Está bem, eu faço o que você quiser, mas eu quero encontrar a Marli. Então vamos, vamos. Olha, por onde é aqui? Ui! Que emocionante! Amanhã eu devo aparecer nas matas da Tijuca morta de fome. Toda rasgada, completamente perdida na floresta. Uma girafa! Está vendo que você é uma aranha, meu bem? Ah, é? Vamos. Ih, menino, olha quanto barril. Pois é, eu acho que o teu tio morreu para de tanto beber. Olha, isso aqui parece uma escola. Ah, que pedoresco! Partido Comodista Nacional. O que será isto, hein? Deve ser um negócio de política. Olha, eu estou ouvindo barulho, eu acho que vem gente aí. Vamos nos esconder aqui, vai. Esconde aí. Entra, entra. Não, aqui não, aqui não. Ali, ali, ali. Apaga o Lampião. Hoje nós temos de acertar todos os nossos planos. O golpe já está preparado, hein? É mamada, é mamada, é mamada. O carnaval se aproxima e o nosso partido precisa se organizar para enfrentar a caristia. A vida está cada vez mais cara e nós queremos é sombra, água fresca e sapato folgado. Apoiado! O golpe é infalível. Está tudo pensado, bolado e rebolado. Muito bem. Obrigado. Neste carnaval não podemos falhar. Por que razão você ia dar o golpe no carnaval? Porque no carnaval a turma estará se divertindo e a polícia ocupada com os pulhões. Enquanto a turma se diverte nós tomaremos de assalto todas as fortalezas. Esse será o nosso grande carnaval. De nós, de nós, de nós, de nós, de nós, de nós, de nós. Ninguém vai se divertir. Isso é uma revolução e não é uma farra. Para que a nossa vida seja naquela base do vai que é mole. Nós não podemos vacilar um instante no cumprimento do lema do nosso partido. O partido comodista nacional. Quem trabalha morre, quem não trabalha morre também. Então tá aqui a trabalhar. Rebarmada! 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 E o campeão ganada! Graças, amigos! O Granada saberá explodir. Podem estar certos que o nosso plano não falha. O nosso golpe será uma bomba! Boa tarde. É! Espeão! 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 Espio! Vire! 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 Tem mais 8 lá numeral! Oi! Segura! Não deixa fugir! São espiões imbecis! E a Barley? Não podemos deixá-la? Então vamos buscá-la. Me solta, seu costume! Percorremos todo o porão, não encontramos ninguém. Fomos traídos. É, mas isso não tem importância. Você ficará presa como refém. Vocês não podem fazer isso comigo, porque eu sou a maior vedete dos vedetes do Brasil. Muita barba, que barbaridade. E outra coisa, você vai ser guilhotinada. Não me façam perder a cabeça. E por que não fuzilá-la? Imbecilo! Os tiros fazem barulho. Isso vai incomodar os vizinhos, não? Aqui! É! Não! Não! O que é isso? Veja, estou indo em direção ao teatro. Onde está o Sr. José? O Sr. Júlio. Estou no camarote. O Sr. Júlio. Os barbuns. Este é o palestrês para o olhar. O que é que está a Mali? A CIDADE NO BRASIL Osébio, me mande, com lança perfume bem grande Osébio, me mande, com lança perfume bem grande Aqui no lugar onde eu moro, eu quase que choro e quero fugir Não joga um confete, não tem serpentina E toda menina quer se divertir Osébio, me mande, com lança perfume bem grande Osébio, me mande, com lança perfume bem grande Aqui no lugar onde eu moro, eu quase que choro e quero fugir Não joga um confete, não tem serpentina E toda menina quer se divertir Osébio! 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 Amém. 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 Júlio! Júlio! Ai, meu Deus do céu! Não souberto fazer alguma coisa dessa! Não é possível! Não! Isso não faz o quê? Isso não fica assim! Onde está o Júlio? Júlio! Júlio! Onde está o Júlio? O que foi, dona Thalita? Isso aqui é uma bagunça! Isto virou bagunça, estou ouvindo! Roubaram a minha roupa! E roubaram também a minha peruca! Olha a música! Isso é o meu número! Quem é essa impostora que está cantando o meu número? Não sei não, senhora! Só pode ser uma impostora! Porque só pode ser alguém que tenha as minhas medidas! O meu corpo! Ah, mas isto não fica assim! Não fica! Porque eu vou processar esta companhia! São eles mesmo, hein? Não podemos deixá-los escapar, hein? O que é isso? Estão pulando na orquestra? Entraram dois agudos em cima! Agora não estou entendendo mais nada! Estão se dirigindo à portaria! O que é isso? Não? Não. Não! Não. A CIDADE NO BRASIL 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 Vá! Vá! Aqui! Espera! O seu interno é delegacia. Fecha! O seu interno é delegado! O seu interno é delegado! O seu interno é delegado! Está tudo aí atrás da gente! É revolução! Quero nos embarcar! Atrás da gente! Estou lá fora, seu delegado! Silêncio! Que maluquice é esta? Que barbudos são esses que estão falando? É o partido comodista. É um movimento subterrâneo. Movimento subterrâneo? Explique-se melhor. Um movimento subterrâneo! Eles se reúnem no porão da casa do Tio Jeremias! É! E onde é que anda esse tio Jeremias? Ele não anda mais. Ele morreu. Bem, foi o que disse o papagaio, não foi? Foi o papagaio disse. E esta roupa que vocês estão usando? Ah, isso é desfaz para fugir dos barbudos. Eles estão aí fora. Os barbudos querem nos matar. Ah, os barbudos. Eu sei. E o pior é que eles vão atacar no carnaval. É um golpe. E os senhores têm que impedir. Escuta, eu vou mandar este moço para vocês mostrarem os barbudos para ele, sim? Mas ele só é pouco para tanto barbudo. Eu sei, eu sei. Ele só vai localizar a casa desse tio Jeremias. Depois eu mando um exército para lá. Vamos, eu levo vocês direitinho até lá. Muito obrigado, seu delegado. Olha, tem alguns aí fora, viu? E eles estão armados aí. Não tem perigo, não. Olha, eles estão saindo. Veja, estão tomando o carro da rádio patrulha. Vamos pegar um taco e segui-lo rápido. Será que ele sabe onde é a casa do tio Jeremias? Mas não foi você mesmo que deu o endereço? Foi, mas eu estou vendo a rua diferente. Chico, vê se você não consegue ajudar a tirar essa cabineira. Mas puxa mesmo, puxa. Assim. Olha aí, você não está doendo. Ajuda aqui, vem. Segura aqui. Que arma de cola é essa que você botou na cabeça? Como é que eu vou saber? Baixa aí. Tira, puxa, puxa. Vai, agora, agora. Se você não vai com a minha cabeça... Olha, segura aqui embaixo. Mas isso não é possível. Tira as mãos aqui, vai. Espera aí. Cuidado, daqui a pouco eu estou ficando desconto. Puxa com força. Agora, agora. Para, para, para que eu não aguento mais. Um minutinho. Vamos, desce. Vamos, desce. Vamos. Vamos, desce. Doutor, aqui estão os novos elementos. Sim, está bem. Podem retirar-se. Eles estão entregues. Mas, Dudu, eu não sou louco. Já vi, você é uma louca. Louca? Eu? Ah, fala para ele. Eu quero dizer que você é uma elegante odalisca. Mas, Dudu, eu não sou louco. Fique à vontade. Tire a sua capa. Marque aqui. Nós somos aquilo que queremos ser. Venham comigo. Este quer ser pescador. Está pescando há dois meses e ainda não pegou nada. Mas vou estabiliscando. Boa sorte, hein? Vamos embora. Por favor, Doutor. Vocês querem me explicar? Mas não precisa explicação. Vocês estão em casa. Olha, aqueles ali querem ser os irmãos Caramazó. Estão planejando uma viagem à lua. Aquele é Nero. De vez em quando, bota fogo no colchão. E aquele quer ser cangaceiro. E aquele ali? O que é que ele quer? Quer sombra e água fresca. Pensa que é funcionário público. Doutor, isto aqui é muito bom. Mas nós não podemos ficar aqui. O senhor compreende? A Marlis está em perigo. Nós precisamos salvá-la. E os barbudos vão dar um golpe que vai estourar no Carnaval. Eu sei, eu sei. Todos que chegam aqui têm a sua história. Mas a nossa é verdadeira, Doutor. Ih, ele vem para cá. Uma... Uma aldalisca. Era o que estava faltando aqui em Roma. Essa não. Ah, fala para ele. Fala. Napoleão, a vez de são soldados. 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 Marche do militar. O que é isso? Napoleão e seus soldados. Estão vindo do pátio. Estavam fazendo exercício. Napoleão, a vez de são soldados. 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 Marche do militar. Ao top. Dependado. Fiquem à vontade. Doutor. Não deixe a gente aqui sozinho. Não. Eles são todos loucos. Não tem importância. Depois vocês se acostumam. Napoleão. O Modalisca. É a primeira vez que eu vejo o Modalisca no meu quartel. Fala pra ele. Fala. Seu Napoleão, ele não é não. Ele não é um Modalisca. Eu vou contar como foi. Não. Não precisa. Eu sei que ele não é um Modalisca. Isso é disfarce. Eu conheço. Ele é uma princesa polaca. Polaca? É. Por que vocês não trouxeram os três? Não foi preciso, chefe. Por quê? Vocês eliminaram os homens? Não, chefe. Eles foram inteiros no hospício. No hospício? Exatamente. Bom, mas então não há mais perigo. Ô, de casa. Ô, de casa. Cuidado que pode ter cachorro, viu? Ih, mas que sujeira, que imundice. Eu acho que aqui não tem ninguém, não. Mas foi esse o endereço que ele me deu. Tem certeza? O que foi? É alergia. Eu sou alérgica à poeira. Bochichuda! Peruca, você tem certeza que o endereço é esse, é? Quem? Ai! Ai! Um rato! Tira o jeito! Tira a boca! Aonde? Não tem que ter a pena! Ai! Ai! Não tem que ter a peixe! Não! Não tem que ter a peixe! Ai! Tira! 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 Tira do lado direito! Não! Não! Ai! Ai! Ele atravessou! Atravessou? Ai! 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 Peguei-me daqui! Não! Tira a mão daí, sem vergonha! Eu sou uma moça honesta! Meu Deus do céu! Não! 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 Ai! 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 Agora subiu! Subiu! Ai! 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 Sai daqui! Ai! Sai daqui! Vai! Deixa eu procurar o... Ai! 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 Ai... O fogo! Mas o bebê é um, peraí! Desceu! Desceu! Não! Ai! Como é que você quer colocar o... Ai! Parece que está aqui! Deixa eu procurar o... Deixa eu... Ai! 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 Não! Sai daqui agora! Sai daqui! Ai, eu disse pra ma... Está aqui nas minhas costas, olha. Vê se tira ele. Fica certa para eu tirar. Ai, ai, ai. Agora desceu, está descendo. Ali, não. O que você está pensando? Eu sou uma moça honesta, seu abusado. E você não é meu tipo, não, viu? Eu detesto um animado. E o rato? Ai, o rato. Ai, ai, ai. Isso aqui, não sei. Olha, olha. Ai, ai, tira isso, tira. Tira tudo. Ai, abre o feixe e a crenha. Ai, tira isso daí. Ai, peraí, eu devia tirar. Achei, achei. Peguei o rato. Peguei o rato. Eu não quero ver nem esse monstro. Ai. Altacioso. Ai. Está ouvindo? O que será? Não sei. Comigo. Então, vamos embora? Não. Eu estou com muito medo, mas eu quero procurar o Bochichudinho. Alguma coisa me diz que ele deve estar por aqui. Então, vamos. Vamos. Bochichudo. Bochichudo. Marli. Oh, Marli. 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 Eu acho que aqui não tem mais ninguém, não, sabe? O melhor é a gente ir embora. Não. Ai. Como você é forte? Eu bem que disse que eu não queria vir aqui, viu? Ah, socorro. Não, me deixa. Ah, me aperta mais. Ah, socorro. Socorro. Me joga, Marluzinho. Ai. Ai, socorro. Ai, não. Ai. Ai. Me joga. Ai, não. Suca tudo. Ai, me deixa. Ai, me deixa. Ai, ai. Bochichudo. Marli. Bochichudo. Marli. Marli. José. Marli. 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 Você ainda está viva, Marli. Mas eu quero sair daqui, porque senão minha barba vai crescer. Ah, então vai ser um sucesso no teatro. Ah, eu não quero ser mulher barbada. Ah, meu bochichudinho. Entra a pápagos. Vocês comeram meu bochichudinho. Você está maluca, mulher? É, sim. Vocês fizeram uma feijoada dele. Ai. Ah, pensa que eu não conheço o gerinho dele, é? Ah. Ai, ai. Ah. Ele fica aqui, não? A moça sofrendo com isso. Pois é. Por que o senhor não manda examinar a gente? Porque não é possível. Os médicos estão muito ocupados. Olha, os senhores serão examinados depois do carnaval. É claro, ele vai. Não, não é possível. Não, não é possível, mas... Doutor, ele ainda continua com a manhã de geladeira. Ah, já sei. Ele é o famoso homem da neve. Seu Nero, o que é que está acontecendo com o Napoleão, hein? Está em profunda meditação. É? A última vez que ele teve isso, passou três dias assim. Blim, blim, blam, blam. Só estou pensando na Marley. Será que ela está viva a essa hora? E o pior é essa maldita cabeleira que não sai. Quer que eu corte? Nunca. Tive uma ideia para a gente sair daqui. Fala. Como, senhor? É o seguinte. Nós vamos nos alistar no exército de Napoleão. Isso resolve? Deixe por minha conta. Este é mais um sucesso do carnaval. Linda Batista. Quero morrer no carnaval. Na Avenida Central, sambando, o povo na rua cantando, o derradeiro samba que eu fizer chorando. Quero morrer no carnaval. Na Avenida Central, sambando, o povo na rua cantando, o derradeiro samba que eu fizer chorando. Quero morrer no carnaval. Quero morrer no carnaval. Quero morrer no carnaval. Na Avenida Central, sambando, o derradeiro samba que eu fizer chorando. Quero morrer no carnaval. Quero morrer no carnaval. Quero morrer no carnaval. Quero morrer no carnaval. Atenção, atenção. A polícia e o povo continuam preocupados com o misterioso desaparecimento da Vedete Marli. E prossegue o carnaval. Estou falando de mim. Ai. Cala a boca, diabo. Sua peste não para de chorar. Eu queria saber o que vocês fizeram do buchichutinho. O que eu tenho medo é que ele me corte a cabeça, sabe? Não tem importância. O doutor Colatudo está hoje de plantão. Chido. O Sr. Napoleão já acordou. Já saiu da meditação. Vamos falar com ele agora. Aqui estão os planos. Sr. Napoleão, por favor. Não interrompe. Eu estou estudando os planos. É que nós queremos nos alistar no seu exército. Não é preciso. Não temos nenhuma guerra em vista. Mas nós arranjamos uma. Pois é. Um Napoleão não pode viver sem guerra. Uma guerra de verdade. Sim, de verdade. Com tiro em tudo. Com tiro em tudo. Contra quem? Um dos barbudos. É, os barbudos. Barbudos? Eu odeio os barbudos. Vou imediatamente convocar o meu Estado Maior. Você viu como foi fácil? Claro. Agora temos que convencer o resto do pessoal. Eu ouvi tudo, hein? Eu estou nessa. Eu preciso de uma guerra para esquentar meu frio. Só falta a gente conseguir um jeito para sair daqui, não é? Nós arranjamos um jeito. Estamos ouvindo mais um sucesso deste carnaval. Francisco Carlos. Vamos. 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 Vai acabar casando ou não vai? A cidade toda está preocupada comigo. É catástica, não é? Cala a boca. Ele não mandou você ficar calado. Sim faz porque não... Não estou via na minha sala aio. Vamos. Já estamos atrasados. Como é? Pronto para a luta? Está bom. Estamos prontos. Meia volta, vou ver. Última forma. Vai. E as calças? Não deu de jeito nenhum. Não tem importância. Vai sem calça mesmo. Olhe firmeiro ali, ó. Vamos de pressa que nós temos que atacar antes da meia-noite. Vou mandar entrar a cavallaria. Olha, você vai na frente que eu mando o primeiro grupo, Chico. Vai logo. Vamos. Todos comigo. Vai. Vai, Nero. Cavallaria. Vai, Nero. 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 Pronto. Caiu na meditação. Mas logo agora o que nós vamos fazer? Vamos acordar ele. Senhor Napoleão, Senhor Napoleão, acorda. Senhor Napoleão, por favor, acorda. O senhor tinha uma guerra pra fazer com a gente. A guerra dos barbudos. Não adianta. É capaz de ficar três dias assim. Olha, o melhor é que a gente chamou o soldado e sair daqui sem Napoleão. Cavallaria? Jamé. Estão dizendo Jamé. Aqui na avenida há muita animação e muita alegria. Toda cidade se diverte. E continue ouvindo o seu repórter carnavalesco. Tem que ouvir o presente mais bonito. Eu não quero colar. Tem que eu quero. Senhor Napoleão, Senhor Napoleão. Pela última vez, Senhor Napoleão, acorde. Venham com a gente, por favor. Precisamos evitar uma revolução. Jamé. É bobagem. Ele só sabe dizer Jamé. Nós precisamos ajudar o Chico. Vamos nós dois. Acordou! Cavallaria! Avançar! Já! Bravo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Espera aí! Doutor, os loucos fugiram, Doutor. Os loucos fugiram. Mas como foi isso? Não sei o que não fugiram. Alô! É da delegacia? Sim, é da delegacia. Olha aqui. Aqueles três loucos que vocês mandaram pra aqui com mania de revolução com barbudos, fugiram. Pois é. E o pior é que levaram todos os meus clientes. O quê? Tem certeza que são aqueles três? Pode deixar. Eu tenho uma pista e sei onde encontrá-los. Sei. Atenção, atenção! Acabam de fugir de um manicômio todos os loucos. Vocês estão ouvindo? É uma grande confusão na cidade porque a polícia não consegue identificar os loucos. Vocês ouviram? Estão todos fantasiados. Virou bagunça! A purga foi de atrapalhar o nosso golpe. Nós vamos sair daqui imediatamente. A Vedete e o secretário vão conosco. Agora que vai ser bom. Amor, dá-se esses dois. Olha, seu barbudo, não maltrate Marlene não, viu? Deixa, Josias, o que eu quero é movimento. E eu, hein? Você vai ficar. Por quê? Guerra é guerra. Também quero ir. Nessa guerra você não vai entrar, não. Você vai ficar aqui pra ser comida pelos ratos. Ai, não. Vamos embora. Ai. A Vedete pode deixar que eu leve. É barbada, é barbada, é barbada, é barbada, é barbada, é barbada. Meu pau. Ai. Cuidado. Vem gente aí. Parece um bloco de carnaval. Vamos nos esconder. Esconso todos você. Para. Estou com frio. Vem. Você vai se esquentar daqui. Encontrei minha Pompeia. Vem. Tão! 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 Mentira! Calma! Tão! 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 Como é, Josias? Vamos nessa? Você não acha que tem muito barbudo? Ué, rapaz? Você não é homem? Então, bora! A CIDADE NO BRASIL 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 Que grande artista o mundo vai perder. Agora que você vai ver como é bom. Cuidado que ele morde. É esse aqui o chefe, viu? Olha pra mim. Ah, esse é o Granada. Fichado e procurado pela polícia há muito tempo. Essa barba é postiça. Foi o chichudinho que pegou ele. Rapazes, vocês acabam de emprestar um grande serviço à polícia. Vocês acabam de prender uma quadrilha de assaltantes. Mas eles não são revolucionários? Não. Eles falaram que assaltou uma fortaleza. Fortaleza, em termos de gíria, quer dizer casa dos ricaços. Vocês serão condecorados pela polícia e ainda receberão uma boa recompensa. Só não entendi a sua cabeleira. Ah, não sai de jeito nenhum. É, não sai, não. Marie! Marie! Vencemos a revolução! Ah, mas o que é isso? Por que você está todo torto? Fraturei três costelas. Ah, que interessante! Você é um herói. Eu estou muito orgulhosa de você. Com licença. Ih, saiu! Doutor, doutor, os loucos voltaram todos. Voltaram todos? Já estão chegando. Que maravilha! Se isto aqui estava tão triste. NAPOLIUM! Viva 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 NAPOLIUM! Nós temos medo que essa gente louca que nós conhecemos lá fora resolva invadir isso aqui e perturbar a nossa tranquilidade. Muito bem, será feita a sua vontade. O doutor disse que com essa testada de sanidade mental nunca mais teremos confundido com loucos. Será que é mesmo? Parece mentira que eu fiquei livre daquela maldita cabeleira. Ei, ei, um momento. Você vai prender a gente de novo? Não, os loucos já foram todos entregues. Eu quero lembrar que logo vocês serão homenageados pelo grande serviço que prestaram. Será que merecemos? Claro que merecem. Eu li um tempo pra não ter mais fim. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, Jonsias. Olha aí, uma nova capa que nós vamos voltar. Eu procurei vocês por toda parte. Marlin tá esperando. Marlin? Pra quê? Ah, pra assinar um fabuloso contato de rádio, teatro e televisão. Será que é mesmo? Olha se é mesmo. Vamos o que ela está esperando, vamos. Eu acho que dessa vez vamos. Até logo, delegado. Boa sorte, hein. Obrigado. Obrigado.